Finalmente chegou o câmbio automático para a S10 Flex. Campeã de vendas, a picape média da Chevrolet ganhou um reforço para facilitar ainda mais as vendas. Veja o que mudou. Olha, o programa Bahia Motor não para, mas o programa Bahia Motor não para porque a indústria automotiva também não para. Eu estou com o Rogério Sazak, ele é gerente de produto da Chevrolet, especificamente para a S10. E a S10 agora chegou com o que faltava, câmbio automático de seis velocidades. Isso mesmo, Selminha. A gente foi pioneiro nesse segmento lançando o motor Flex 2.4 há 10 anos, em 2007. E agora, 10 anos depois, entendendo a necessidade do consumidor de cada vez mais querer o câmbio automático para uma picape robusta de verdade, que é a S10, a gente oferece agora na versão Model Year 18, ano modelo 18, o câmbio automático na versão Flex. Mas não é só o câmbio automático. Algumas outras novidades que fizeram realmente a picape ficar cada vez mais com jeitinho de carro de passeio. Sim, você comentou bem. As picapes, hoje em dia, principalmente a S10, você desfruta de muito conforto e tecnologia. O conforto já era renomado, já sempre foi renovado, marca da Chevrolet. E agora você tem tecnologia embarcada, como o sistema OnStar, alerta de colisão frontal, muitos itens tecnológicos, controle de estabilidade, controle de tração, assistente de descida. Isso tudo faz com que a picape se pareça mais com um automóvel e te dá a robustez e a segurança de uma picape de verdade. Pilotei, vim fazendo o test drive ao longo dessas estradas no interior de São Paulo. E, Sasaki, que delícia essa direção elétrica. É uma evolução muito grande. Como você pode ver, um carro desse tamanho, você pode ver que os dados de consumo são muito interessantes. Nós somos categoria A no Compete e a direção elétrica faz parte dessa evolução de uma picape. Realmente, é um carro de passeio com toda a robustez, segurança e tecnologia. Mas vocês também fizeram uma readaptação com relação à suspensão, fizeram novas calibragens. E nós passamos por terrenos bastante irregulares e deu para perceber que dá para absorver bem as imperfeições da pista. O que vocês fizeram? Sim. Esse carro, além de receber a transmissão automática de seis velocidades e toda uma calibração entre motor e câmbio, ele recebeu uma mudança na coxinização, nos pivôs que seguram o motor. Essa evolução ficou muito boa que você tem um carro na cidade, como se fosse um carro de passeio, e em pisos irregulares você consegue manter o conforto na cabine para os passageiros sem fazer com que todo mundo fique pulando dentro do carro. E na estratégia de marketing da Chevrolet, o que vocês estão pensando para posicionar este carro? Olha, nós viemos bem agressivos. Nós vamos ao mercado com quatro versões, você pode ver na nossa apresentação, nós lançamos a versão LT 4x2, LT 4x4, LTZ 4x2 e LTZ 4x4. E com cinco opções de cores? Cinco opções de cores, para o consumidor escolher a cor que mais lhe agradar. Agora com relação à Bahia, vamos falar um pouquinho sobre o nosso estado. Como é que está o posicionamento da Chevrolet na Bahia e o que vocês estão pensando com relação a essa nova S10? Olha, a Chevrolet é a marca líder há 18 meses no mercado total. A gente busca liderança com certeza no mercado da Bahia. E nós sabemos que o povo do Nordeste, o povo baiano gosta de picape, principalmente para andar nas dunas, nas praias maravilhosas que tem na Bahia. E nós temos certeza de que esse é um carro que será um grande diferencial para essa conquista de liderança. Quando o carro chega nas concessionárias? O carro começa a chegar nas concessionárias agora no fim desse mês de abril. Nós começamos a produzir agora na última semana que passou e provavelmente até o final do mês nós já temos os carros nas concessionárias. Só para esclarecer, a S10 está na liderança há muito tempo. Não foi preocupação de perder a liderança não, né? É só para afirmar ainda mais a liderança? Sim, para afirmar a liderança e aumentar o nosso pátio circulante. Como você pode ver, nós já vendemos mais de 200 mil S10 Flex nesses 10 anos de pioneirismo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Eleção por Quintena Coelho